Eu comecei a namorar com 14 anos de idade e nós terminamos com 17, ou seja, foi um longo relacionamento de 3 anos. Então eu tava em fase de superação, pós-término e tava com, assim, um pouco de carência, digamos assim. Namorando 3 anos, né? Tava meio sozinha. Então eu tava navegando na internet, o cara vai e me adiciona nas redes sociais. Eu aceitei e nós começamos a conversar. Papo vai, papo vem. Foi um papo que fluiu muito. É incrível porque essas frases, nunca foi o tempo, sempre foi a pessoa, faz você se apegar a alguém. Porque você pensa assim, nossa, namorei 3 anos com fulano e não sentiu o que eu tô sentindo por essa pessoa. De fato, comprei a ideia de que esse cara era um cara incrível pra mim. E aí a gente começou a se aproximar. E por mais que eu ainda estivesse em fase de superação, um mês depois a gente já estava namorando. Sim, a gente já estava namorando. Então aí a gente já vê um problema, né? Porque eu acabei de sair de um relacionamento. Ou será que talvez não? Acontece que esse relacionamento, ele começou a virar uma rotina. E dessa rotina eu acabei me desenvolvendo como dependente emocional dele. Então chegou um momento em que eu estava muito apegada, onde eu estava cheia de carinho, onde eu queria receber amor, entendeu? E isso fazia com que eu voltasse a viver um ciclo ali amoroso, né? Pouco tempo depois, ele começou a se mostrar agressivo. Tipo assim, ele era ignorante, entende? O jeito ignorante dele de falar, de ser, de conversar. E eu tinha um pouco de vergonha dessas atitudes dele. Porque realmente isso não era legal, né? Não era bonito. Teve um dia que saiu... Nós saímos pra uma festa. Na volta saiu eu, ele e a minha prima. E dava bem tarde, a gente perdeu a nossa carona. E a gente sentou no meio fio pra esperar, né? Ver o que a gente ia fazer e tal. Só sentamos assim no meio fio. E a gente estava conversando. Eu lembro que ele, no jeito agressivo dele, bruto de ser, ele veio. Aí ele começou, tipo, a me puxar. Aí ele me puxou, tipo, me puxando pelo cabelo. Até o momento que ele puxou com tanta força, que a minha forma de me defender foi até dando uma mordida, assim, na boca dele. Porque a gente estava indo pra dar um beijo. E ele puxou e eu mordi. E não foi nem porque eu quis. Foi pra me defender. E aí ele começou a me puxar. E aí ele começou a me arrastar no chão, assim. Me bateu, me agrediu. Deu um soco na cara da minha prima. Porque, né, estava tentando segurar. Não, foi uma briga muito feia. Sorte que um cara entrou no meio. Separou a briga. Graças a Deus esse chame apareceu. Graças a Deus o mototáxi chegou e levou a minha prima embora. Eu implorei pra minha prima, pelo amor de Deus. Ele não contava pra ela não contar pra ninguém da minha família o que tinha acontecido. Porque, né, eu não queria que as pessoas soubessem disso. Então, ficamos caladas. Eu me separei dele. Pouco tempo depois ele foi na minha casa chorando. Pediu perdão, né. Disse aquele tanto de coisa que mexeu com o meu emocional. E eu, com a minha dependência emocional, em vez de saber ser uma mulher que cuida de mim sozinha, né. Tipo, pra me curar de um relacionamento até eu entrar de outro, eu precisava de me dar um time. E eu simplesmente fui lá e perdoei ele. E nós continuamos. A gente continuou até que teve um dia que eu tava em casa de boa. E ele veio e começou a fazer um barraco no meu portão. Começou a maior barraco, gritaria, baixaria, um monte de coisa. Aí minha família viu toda a confusão. E aí, naquele exato momento, eu fui proibida de namorar com ele. E aí, né, eu fui, fiquei mal por toda a situação. Ele veio de novo. A gente, na nossa dependência emocional, continuamos namorando. Dessa vez, escondido, sem a família saber. Até que teve um dia que eu fugi, né, de noite, de madrugada, pra casa dele, pra minha família não ver. E a minha avó descobriu. E quando a minha avó descobriu, ela ficou muito chateada. Porque, assim, era um cara que gritava, fez barraco, não respeitou a nossa casa, né. Não respeitou o nosso ambiente. E eu não tava, tipo, colocando aquele cara no lugar dele. Quando eu me envolvendo com ele, eu tava mostrando pra ele que ele podia fazer o que ele quisesse. E eu, claro que, né, meio que bati de frente com a minha avó. Porque eu gostava dele. E ela não entendia o que eu sentia por ele, blá, blá, blá. E ela, por eu tá desobedecendo o que ela tava querendo me dizer, ela disse e propôs, então, pra que eu fosse morar com ele, ué. Já que tava ruim lá dentro da casa dela. Aí eu fui, peguei as minhas coisas e fui morar com ele. Aí, meu amor, começou o meu sofrimento, né. Porque ele me traía pra caramba. Ele saía de noite, chegava de madrugada. Ele me machucou de todas as formas possíveis. E aí, um dia, eu tava muito abalada, a tia dele conversando comigo, mostrando que eu não precisava daquilo. Entende? Que eu vinha de uma família boa, que eu era bonita. E que eu não precisava de aceitar aquilo, que eu tava vendo aquilo, aquilo. Porque eu quis, eu escolhi. Eu tava passando praquilo, porque eu me coloquei naquele lugar. Foi um tapa na minha alma. Eu peguei tudo que era mãe e eu voltei pra minha família. E é claro que ele veio atrás, só que eu decidi colocar um ponto final mesmo nessa história. Porque eu entendi que eu estava escolhendo aquilo. Entendeu? Então, eu precisava escolher sair daquilo também. Graças a Deus, a gente nunca mais teve nenhum tipo de relação. Eu tenho pavor de homem ignorante. Hoje eu tenho 23 anos de idade. Eu tenho mais consciência no que eu quero, no que eu posso. No que eu me desenvolvo, sou cristã. E vivo de uma forma mais tranquila. Eu prezo pelo amor, prezo pelo respeito, prezo pelo diálogo. E são coisas que eu aprendi ao longo da minha vida. E eu espero que vocês aprendam com a minha história. Oi, My Cats! Tudo bem com vocês? Bom, gente. O ponto principal dessa história é exatamente a dependência emocional. Como que ela se desenvolve, né? Quando você deixa o seu instinto de mulher. Quando você é uma menina, você é uma criança. E como você ainda é uma menininha. Que tá saindo da sua adolescência pra vida adulta. Pra começar a ter um relacionamento. E você quer alegrar o seu parceiro. A pessoa que tá do seu lado. Você vai soltando a mão da mulher interna que você tem. De uma mulher fiel e digna. De si mesma. Pra pegar na mão de uma outra pessoa. Que esse homem, instintivamente, vai levar essa mulher por esse caminho. E ela vai se perdendo. Ela vai se perdendo. Ela vai se perdendo. Então, termina esse relacionamento. Fica com outra pessoa. Assuma outro relacionamento. Mas falta aí uma ligação dela com ela mesma. Falta ela colocar o pé e falar. Peraí, eu preciso me ligar em mim mesma. Essa mulher, ela é suficiente sozinha. Ela consegue ter a vida dela. Ela consegue enxergar entre as entrelinhas. Ela consegue ver o que é bom e o que é ruim pra vida dela. E aí, ela consegue escolher o que ela quer pra vida dela. É isso aqui ou não? É entrar nesse relacionamento ou não? Então, acredito eu que relacionamento é uma coisa que move muito. Mexe muito com o sentimental da mulher. E por isso que é tão importante, antes da gente conhecer alguém novo. E entregar tudo na mão dessa pessoa. A gente ter essa conexão com a gente mesmo. Porque a gente sabe o que a gente quer. A gente sabe pra onde a gente vai. A gente sabe que não é o jeito daquela pessoa que vai mudar o nosso jeito. E aí, quando ela começa a ter atitudes que divergem com o que você acredita que é bom pra você. Você automaticamente deixa aquela pessoa embora. Você fala. Não, não quero ficar com essa pessoa. Porque essa pessoa não está aqui preenchendo as lacunas que eu deixei aberto dentro de um relacionamento. E aí, automaticamente, você não se envolve com esses tipos de pessoa. Por quê? Porque você tá aflorada. Porque você sabe o que você quer. Porque você enxerga o que você quer. E você tem isso muito certo dentro de você. Isso previne com que você se meta em várias furadas. Que você se envolva muito menos pela emoção do que pela razão. E aí? Me conta vocês, né? Já se envolveram com alguém agressivo? Com alguém bruto? Com alguém que quebrava a porta pra não quebrar a sua cara? Difícil, né? Mas acontece. A gente precisa te falar sobre isso. Porque tem muitas mulheres que, infelizmente, entram nesse relacionamento. Mas não conseguem sair. Então, me manda sua história pra contar aqui no canal. Curta, comenta, compartilha. Se inscreva. Um beijo. E até o próximo vídeo. Tchau. Tchau. Tchau.